É pra bater no paredão, os municípios Na tonel divulgação de uma... LC Divulga Music Eu bem que poderia encontrar um novo amor Bem que eu poderia tentar te esquecer Mas você perdeu o jeito que meu coração camou Eles só quer saber de você Eu já andei em várias camas diferentes Cada hora que a solta você na mente Solta você na mente Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais Tu senta diferente das iguais Eita papai Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais Tu senta diferente das iguais Eita papai Eu bem que poderia encontrar um novo amor Bem que eu poderia tentar te esquecer Mas você perdeu o jeito que meu coração camou Ele só quer saber de você Eu já andei em várias camas diferentes Mas na hora que a solta você na mente Só dá você na mente Eu não te largo Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais Tu senta diferente das iguais Tu senta diferente das iguais Eita papai A F Divulgação Estou devozinho Alô Alexandre Multimarcas Em nome de E.Q. Brand A F Divulgação A F Divulgação É pra bater o paredão Os bom de forró Preto são do marião LC de Fulga Music Saí com a galera Só pra curtir de boa Mulher pra todo lado Pensa uma barra boa Do nada comecei Agarraram a novinha Levei logo pro canto E dei aquela sarradinha Eu sumi da galera Thoughtou de tudo Todo mundo doido Onde e que o Wesley tá Tá fudendo de novo Eu venho a noite Eu sumi O couro tá com medo Venho a noite Eu sumi O couro tá com medo Gera soltando o fogo E eu fudendo 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 E eu fudendo 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 E eu fudendo Eu cato cava É lagem mesmo Eu cato cava É lagem mesmo Cato cava É lagem mesmo Cato cava É lagem mesmo Fudendo Fudendo, 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 fudendo O fudinho forró Vem nome de RD7C10 Poupilho, vem do suco de São Paulo Paredinha do livro Johnny Piero, top da balada Rondeal do paredão, papai chegou de cruzeta Saí com a galera, só pra curtir de boa Mulher pra todo lado, peste uma parra boa Do nada comecei a agarrar uma novinha Bevei logo com o campo e dei aquela sarradinha Eu fugi da galera, tava todo mundo doido Onde é que o Wesley tá? Tá fudendo Eu meia-noite e eu sumi, o couro tá com medo É pra bater no paredão, o couro tá fudendo Cheira tocando fogo e eu fudendo Fudendo, fudendo, fudendo E eu fudendo, 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 fudendo E eu fudendo Eu catucavo, ela gemendo Fudendo, 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 fudendo Vai, um fudinho, forró Patrick CTS, Estrada de Tsunami Bombe Atualizações Paredão de Boa Carlinho CTS de Paraúna Paredão do Estouradinho Grava Nego Mix Usbo de Forró Paredão do Meladão Leandro do Paredão Pancada LC de Boca Music Gostei 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 E no grava ela vai em cima do bicho, ela vai embaixo E no grava ela vai em cima do bicho, ela vai embaixo Embaixo, embaixo, ela vai embaixo Embaixo, embaixo, ela vai embaixo E no grava ela vai em cima do bicho, ela vai embaixo Ela vai em cima do bicho, ela vai embaixo Embaixo, embaixo, ela vai embaixo Embaixo, embaixo, embaixo Os vão de forró, e o capó do paredão Jaios do Fox, bancadão Toca a gordura, só de pedra branca Deixando a mídia, equipe, os testadinhos de bombaça O novinhado, o corpo grande, do bumbum avantajado O novinhado, o corpo grande, do bumbum avantajado Brisei, gostei, desse teu rebolado Brisei, gostei, desse teu rebolado O novinhado, o corpo grande, do bumbum avantajado O novinhado, o corpo grande, do bumbum avantajado Brisei, gostei, desse teu rebolado Brisei, gostei, desse teu rebolado E no cravo ela vai em cima, no vinte, ela vai embaixo No cravo ela vai em cima, no vinte, ela vai embaixo Embaixo, embaixo, ela vai embaixo Embaixo, embaixo, ela vai embaixo E no cravo ela vai em cima e no vinte, ela vai embaixo No cravo ela vai em cima e no vinte, ela vai embaixo Embaixo, embaixo, ela vai embaixo Embaixo, embaixo, nos bonitos forró Em nome de Breno Lima Linduína vai restaurante Grupo Caipira, alô pro amigo Guto Em nome de Zeca Jaias É pra bater no paledão